A editora E! Realizações apresenta duas palestras de Mário Ferreira dos Santos sobre simbólica. Elas foram gravadas nos anos 60 de forma amadora por um grupo de alunos dele. A qualidade dos originais varia conforme o equipamento usado na época. Comentando esse assunto, eu quero chamar a atenção dos senhores para o seguinte. Existe aqui um ponto importante. Nós estamos num momento muito grave da história da humanidade. E a filosofia está num impasse. Ela não pode continuar prisioneira dentro daquela faixa que ficou estreitada pelo aristotelismo. E tanto isso estão sentindo, que muitos homens hoje da igreja procuram retornar à patrologia, buscando nas fontes do cristianismo, a patrística, buscando na fonte do cristianismo, nas suas verdadeiras fontes filosóficas, outros elementos que possam dar possibilidades para se seguirem novos caminhos que possam resolver as aporias que ficaram insolúveis pela escola. E hoje em dia, esse renascimento desses estudos são muito amplos e têm razão de ser. Agora, aqui está um ponto importante. É que esse estudo da patrologia, dos patrólogos, do patrística, ela não pode ser feita sem uma boa colocação da simbólica. Porque, veja o seguinte, se nós observarmos os grandes autores dessa época, como Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, o São Gregório de Naziazeno, o São Gregório de Niça, para citar esses cinco, vamos dizer, principais, nós, e tem outros, secundários, Basílias, etc., nós, para citarmos esses cinco, que são os principais, os mais poderosos, as mais poderosas cabeças, pode ser que eu tenha me esquecido de algumas, isto não. Santo Ambrose. Santo Ambrose, etc. O Santo Ambrose já vem depois, já vem depois. Sim. Bem mais adiante. O senhor comprou o livro? Não, não, onde é que está? É o último que saiu da Baca. Ah, eu não sabia. O senhor faz obra de Santo Ambrose. Muito bem. Então, nós temos o seguinte, esses homens se preocupavam tremendamente com o estudo da simbólica. Ora, a simbólica foi muito, muito analisada até, durante a Idade Média, até um determinado período. Se nós tomarmos, por exemplo, a literatura sobre simbólica que existe na Idade Média, pegando, por exemplo, as obras do período Alexandrino, e pegando as obras do período da Idade Média, cristã, nós encontramos uma literatura vastíssima sobre a simbólica. Mas não se compreende por que, subitamente, a simbólica perdeu a sua influência no Ocidente e passou a ser um estudo desprezado. Isto se deu por uma série de fatores históricos. Por exemplo, o românico. Na arte românica, a presença do simbólico é perfeita. Já no gótico também. Mas quando nós já entramos no Renascimento, nós vamos encontrar a simbólica até Leonardo. Depois de Leonardo, já os renascentistas, como o próprio Miguel Anjo, apesar de uma formação pitagórica que ele tinha, que ele era pitagórico, e de grandes conhecimentos sobre a simbólica, ele já cai na alegoria. Entra no período da alegoria. E a alegoria foi que matou, provavelmente, a simbólica, porque foi substituindo os símbolos por alegorias. Podia por alegoria da noite, apresentar a noite com uma mulher que traz uma lua inacabente, um quarto crescente, e depois um manto escuro, cheio de estrelas brilhantes e tal. Isto já não é propriamente simbólico. São alegorias... Eu estou dizendo que o Miguel Anjo tinha a base simbólica. Eu estou dizendo que dali para adiante começa a partir a confusão simbólica e a presença excessiva do alegórico. O que fez perder o seu significado. Agora, o que eu quero... Bom, se fala. Eu quero não, aqui não estou objetando, estou apenas... Mas se você quiser tomar um outro ponto no fim, prefiro, porque eu assim esclareço uma série de pontos que talvez possam simplificar. Se nós observarmos os povos nos seus diversos graus de cultura, no seu desenvolvimento histórico, e no... Histórico aqui não tomado no sentido da história, mas tomado no sentido do desenvolvimento da história do ser humano, do ser inteligente, nós encontramos o homem em períodos primários, como no Neolítico, e começam a aparecer as primeiras manifestações simbólicas. Não se conhece, por exemplo, manifestações simbólicas como de Cromagnon, nem no homem de Neandertal. Nós vamos conhecer manifestações simbólicas do Neolítico para cá. Então, começam a manifestar-se no homem as primeiras tendências a usar o símbolo como meio... Como? Certo, lógico. A usar o símbolo para significar alguma coisa. Então, nós vamos ver que os primeiros, as primeiras simbólicas, os povos mais primitivos, é a simbólica usando a meteorologia, os aspectos meteorológicos, os aspectos geográficos, as árvores, os animais, é o tereomórfo, é a zolatria, etc. A simbólica vigila em torno destes símbolos. Estes símbolos é que a luz, a sombra também, mas não tanto. A noite, o dia, alguns astros, etc. Mas a proporção que o homem vai se desenvolvendo, vai se tornando agricultor, e que ele se preocupa mais com a meteorologia, e também com os astros, com a influência que os astros exercem, a sua simbólica vai crescendo, vai se ampliando, vai se complexionando. Então, nós vamos encontrar depois, por exemplo, já nos... Por exemplo, coletor, que seria esta fase primeira. Depois a fase do agricultor, que continua sendo coletor e também agricultor. Depois a fase do criador, já tem uma simbólica, já entra a simbólica dos animais. Os animais se apresentam nas suas manifestações religiosas em maior número do que antes, sobretudo os animais que estão ligados ao seu sistema de criação, à sua economia. Depois, então, vem a fase, por exemplo, do domesticador. Então, já tem uma simbólica mais poderosa. E, finalmente, os povos cidadinos, que já vão usar uma simbólica cada vez mais complexa. Ora, nós encontramos no ser humano, as manifestações do ser humano atual, por exemplo, entre nós, nós encontramos a presença de toda essa simbólica. Nós vemos na Ubanda, por exemplo, a presença de um conjunto simbólico, desde o coletor até, inclusive, simbólica cristã, simbólica tirada do cristianismo. Nós vamos encontrando uma série de aspectos da simbólica que são extraordinários. Ora, isto chega a trazer ao estudioso uma série de problemas. Quando se perguntam se as obras desses autores se dedicam ao estudo da simbólica, todos eles encontram-se em face de uma série de dificuldades. Primeiro, da validez desses símbolos. Quais são os símbolos mais válidos? Segundo, eles reconhecem que há variância de símbolos segundo os povos, segundo os ciclos culturais e até segundo os indivíduos. Nós notamos, por exemplo, que nos nossos sonhos nós temos a presença dessas simbólicas todas. Nós temos sonhos em que voltamos ao coletor, temos sonhos em que voltamos ao agricultor, temos símbolos quitônicos, temos símbolos atuais, muitas vezes até um objeto da nossa época, um avião, etc., pode ter uma função simbólica no nosso sonho. Nós vemos que isto cria para o estudioso da simbólica uma certa dificuldade, de modo que ele chega à conclusão, como a maioria chega, de que a simbólica é impossível de se tratar. Mas estão errados. Todos eles estão errados. E em 1954, foi publicado um livro de simbólica que ainda não foi superado, que se chama Tratado de Simbólico e Vito por Mundo, onde tem a teoria do símbolo. Teoria que é a mais completa que se apresentou até hoje. E por essa teoria, por aquela técnica que já tem ali em grande parte exposta, nós vemos que essas dificuldades... Mas ainda não dá para ter uma técnica para a interpretação? Dá. Agora eu pretendo publicar trabalhos mais completos que irão ampliar aqueles, sem que eu precise modificar nenhuma vírgula daquela obra. Apenas ampliar com os estudos que ultimamente eu estou fazendo sobre o simbólico. que eu atingi a solução de todos esses problemas, inclusive de como se fazer uma hierarquia e de como se compreender a simbólica nos diversos estratos. Eu fiz uma síntese aqui de ideias para expor, cujas ideias eu vou dar uma certa rápida explanação. A simbólica é correspondente ao estágio histórico, econômico e social dos povos. E isto vai facilitar a melhor adequação e identificação. E quando esta simbólica não está de acordo com esse estágio histórico, é que ela cria a inautenticidade do homem, uma espécie até de alienação. Porque enquanto ele está dentro dessa sua simbólica, ele atinge a sua autenticidade. De maneira que a alienação se manifesta no ser humano a proporção que ele vai manter ou vai assimilar ou vai aproveitar uma simbólica que não lhe é propriamente adaptada. Então nós vemos assim que todas essas fases, há uma compenetração dessas fases dos coletores, dos caçadores, dos agricultores, da época dos pastoridos, dos domesticadores, até chegarmos à época industrial. E esta que nós estamos entrando agora, que é a época industrial técnico-científica. E há uma compenetração desses símbolos, há paralelismos, há uma espécie de fusionabilidade entre esses símbolos, tudo isso exige estudos e se pode estabelecer. Bom, agora, a presença dos símbolos nas diversas religiões são muito expressivos. Porque nós, por exemplo, encontramos no cristianismo a presença, na sua formação, dos símbolos pastoris. O cristianismo se forma com a presença, sobretudo, dos símbolos pastoris. A ausência dos pescadores, quer dizer, caçadores, pescadores, coletores, e a ausência do símbolo, por exemplo, dos povos agricultores. Tanto que o cristianismo encontrou uma dificuldade tremenda dentre os agricultores para poder penetrar, porque a sua simbólica é inautêntica para os agricultores. Os campos reagiam ao cristianismo, os pagãos, os pagos. Agora, o ambiente circunstancial, que naturalmente vai dar esta presença da simbólica, então, nós podemos compreender, e é esse assunto que eu vou chamar a atenção, porque depois, não hoje, na outra ocasião, nós iremos estudar essa matéria. Eu quero chamar a atenção para os senhores é de que as disputas que hoje, a má compreensão mesmo hoje que se faz a uma série de autores, se deve à não compreensão da sua simbólica. E, neste ponto, eu quero fazer justiça ao Théard Chardin. Porque o Théard Chardin pode não ser um grande filósofo, não discuto, porque ele é um grande científico e também eu aceito. E quero aceitar, apesar que procuro hoje reduzir até desmerecê-lo como cientista, porque querem desmerecê-lo também como filósofo. Eu não discuto. Mas uma coisa eu quero dizer que é verdade. Théard Chardin deve, em grande parte, o seu sucesso atual por usar uma simbólica da época industrial, técnica e científica. Porque foi buscar os seus símbolos na ciência. E esses símbolos correspondem melhor ao ânimo atual do que aqueles velhos símbolos dos povos pastoris, coletores, pescadores, etc. Então, ele encontra na juventude, encontra nas escolas, encontra nos estudiosos, nos cientistas, médicos, engenheiros, etc., uma correspondência. Por exemplo, ele não usa. Sei se quem tenha lido Théard Chardin pode observar que a simbólica dele é tirada da física, da biologia, da nanosfera. Ele faz um ponto, aquele ponto alfa, o ponto ômega, tudo que ele usa, procurando na matemática, na simbólica, no campo científico, uma simbólica para corresponder ao simbolizar do que essas outras religiões também se referiam. Então, em vez de se fazer o combate puro e simples, como se está se fazendo no Théard Chardin, era preferível que se explicasse pela sua simbólica. Ora, se nós começarmos a explicar pelas simbólicas, as diversas crenças, as diversas religiões, a egípcia, a hindu, as crenças da Mesopotâmia, a própria cristã, a influência, por exemplo, da simbólica dos árias no cristianismo, que é imensa, dos ários criadores de ovelha, que é imensa, dos adoradores do cordeiro, que é imensa, o afastamento, por exemplo, dos adoradores do touro, que no cristianismo não tem, não há manifestações em torno do touro, há em torno do piscis, do peixe, e há em torno do cordeiro. Se nós vamos observar a simbólica cristã, e se nós compararmos o grau de referência que tem esses símbolos, ao simbolizar, compararmos com o grau de referência das outras simbólicas, nós vamos encontrar o caminho do ecumenismo. Do contrário, não tem outro caminho. O caminho do ecumenismo só pode ser encontrado por dois processos, a matese e a simbólica. Agora, diriam o senhor, mas como unir a simbólica e a matese? Une-se. Une-se porque a simbólica, de qualquer forma, chega ao arquetipo, ou arquétipo. E os arquétipos podem perfeitamente ser colocados dentro da concepção matética, dentro das leis matéticas. Porque, no fim, os arquétipos são, ainda por sua vez, símbolos dos arquétipos. Eu mostrei, naquele livro, que nós pudimos encontrar nove graus de símbolos. O símbolo primário, o símbolo secundário, o terciário, o quaternário, o quaternário, o cenário, o septenário, etc. E dê um exemplo de como podíamos partir de um simples exemplo. A liberdade simbolizada por um pássaro voando contra a tempestade, como este símbolo pode nos levar a nove graus simbólicos até chegar a uma lei matética. Chega-se até uma lei matética. Então, há a possibilidade, e isto é que eu quero demonstrar e vou trabalhar o resto da minha vida para demonstrar que a unificação da dialética simbólica com a dialética que a matéria exige, que seria uma dialética, não uma dialética no sentido meramente de Platão, mas uma dialética mais completada pelas novas contribuições, nós somos capazes de atingir uma unificação que permita que os homens se entendam. Por quê? Se nós, por exemplo, vemos assim, examinando, por exemplo, a simbólica da maçonaria, ela usa simbólica pitagórica, está certo, ela se considera uma descendente legítima de Pitágoras, está certo, mas a simbólica da maçonaria é uma simbólica parcial, porque olha os símbolos pitagóricos apenas pelo lado material, tanto que a própria iniciação maçônica é uma iniciação de exteriorização e não de interiorização. O maçom faz toda a sua iniciação por meio de exteriorizações, por todo o trabalho que, não sei se alguém aqui entrou na ordem maçônia, se não entrou, eu também não posso revelar o que sei, mas posso dizer em linhas gerais que vocês podem compreender as quatro provas, as quatro provas, chamada prova da terra, a prova do ar, da água, depois a prova do ar e a prova do fogo, as quatro provas são apenas exteriores, são feitas por meios exteriores e nunca por meios interiores, enquanto que o pitagorismo essa iniciação se faz pela interiorização, procurando os caminhos interiores e não exteriores. Eles fazem a prova da água apenas fazendo o cidadão, por exemplo, descer num poço ou arriscar a sua vida num lugar perigoso, etc. Faz a prova da terra através da resistência, passando algumas horas dentro de um túmulo, etc., ao lado de caveiras, aquela coisa toda, para ver se ele tem resistência. faz a prova, por exemplo, do ar subindo uma escada e depois chega sentindo aquele vento frio e diz, você está a tantos metros de altura, agora atire-se, você atira e cai sobre um colchão especial que o ampara e faz a prova do fogo tendo que passar pelo fogo, por um círculo de fogo que ele tem que passar. Mas isso não é a iniciação pitagórica. Quer dizer, é toda simbólica. Por exemplo, temos um autor, Dirville, que é um autor francês que fez um estudo comparado às religiões. Ele foi iniciado maçônico, ele percorreu a maçonaria e chegou até o grau 30, que é o grau máximo. Porque o grau 31, 32, 33 são graus puramente administrativos. Quer dizer, depois do grau 30, o cidadão tem o grau 31, por exemplo, se é tesoureiro, 32, se é secretário, 33, se é grau mestre. Quer dizer, que é uma questão aqui puramente já administrativa. Quer dizer, o grau mesmo é 30, grau máximo de iniciação. Ele percorreu até o grau 30 e entrou numa maçonaria importante que é a maçonaria francesa. Não se pode negar, porque é a maçonaria moderna, foi fundada na França, foi feita na França. Ele seguiu toda a linha iniciática. Ele concluiu, ele é um homem que estudou pitagorismo, ele chegou à conclusão seguinte, não tem nada. os tais segredos, as tais ideias, os tais que eles iam revelando através dos graus, eram conhecimentos banais que ele na filosofia já havia alcançado aquilo tudo pelos caminhos da meditação, da especulação, que eles não trouxeram nenhum conhecimento. Quer dizer, então diz ele, que ele verificou, por exemplo, ele considera muito superoso os Rosacruzes. Ele acha que os Rosacruzes são muito mais evoluídos nesta parte do que, por exemplo, os maçons. Porque eu acho que os Rosacruzes, não sei se hoje a ordem dele fala, os Rosacruzes europeus, não sei lá como são. Não quero comparar, não sei como são. Mas pelo modo que ele diz, os Rosacruzes têm um conhecimento muito mais aprofundado, tanto que os Rosacruzes se aproximam muito mais do cristianismo do que os maçons. Os maçons põem-se em combate contra a igreja católica, no entanto, há muita gente da igreja católica que faz parte da Rosacruz. Tem padres, etc., que fazem parte. E muitos grandes professores de filosofia, alguns filósofos famosos da igreja, foram Rosacrucianos. Mas a questão é que os Rosacruzes guardam muito sigilo. Mas agora, no grau iniciático, por exemplo, os carmelitas têm muito mais elevado, que seguem também a linha pitagógica, muito mais elevado. Os mojos de Cister, muito mais elevado, porque ele considera outra ordem de grande elevação iniciática. Depois vem, em primeiro lugar, a ordem de São Bruno, que é uma ordem pequena, que é de um grande grau de conhecimento. E em quarto lugar vem os jesuítas, que entram também em certos segredos. Esses são os que representam as quatro ordens dentro da igreja católica que ele diz que não tem correspondente fora. Ele é um homem que não quer, com a obra dele, uma obra de religião, estudando as religiões comparadas, ele não quer tomar uma atitude favorável da A, ou B, ou C. Ele quer tratar das religiões como um cientista. Quer dizer, ele quer comparar sem paixão. Mas ele é obrigado a reconhecer, por exemplo, que esses graus iniciados são muito elevados. Então ele diz, por exemplo, os neopitagóricos que modernamente se formaram, com raríssimas exceções com que ele teve contato, encontrou homens de crenças assim, muito confusas, de... Espíritos. Não, não. Ocultistas, hermetistas, de conhecimentos muito pobres. Mas encontrou pessoas de grande conhecimento e de grande valor. Bom, mas isso não é a matéria que nos interessa. Interessa apenas chamar a atenção... Os exercícios espirituais de Santo Inácio que a gente fala lá são verdadeiros... São exercícios pedagóricos. Não, pedagóricos não. São pita-góricos. São iniciáticos, mas iniciáticos de Santo Inácio. Não são pita-góricos, isso não. Por que você diz que não são? Porque isso é de Santo Inácio e foi fruto de uma intuição direta de Santo Inácio. E não existiam exercícios espirituais antes de Santo Inácio? Existiam, mas todos os carmelitas têm. Mas então, os carmelitas tiveram grandes exercícios espirituais antes do cristianismo surgir, porque a ordem dos carmelitas é uma ordem que é pré-cristã. Sim, mas a outra ordem, dos carmelitas, mas o fato é o seguinte, que Santo Inácio, o senhor vê o processo, digamos, de formação. Os métodos são diferentes, né? Não adianta, não adianta esse espírito, esse espírito de querer, de querer expulsar, forçadamente, querer se aproveitar e apossar-se de um conhecimento que pertence a outros, que tem que se respeitar. é preciso mais humildade cristã para dar valor àqueles que têm realmente valor. Não se pode dizer isso quando nós sabemos que os pitagóricos faziam exercícios espirituais e nós sabemos, nós conhecemos, e eu tenho, eu tenho obra secreta sobre esse assunto que vem desde os mais recuados tempos sobre esses exercícios anteriores a Loyola. e Loyola os conheceu precisamente por influências pitagóricas. Ele era um pitagórico, fazia parte da orde dos templários e foi dali que ele saiu para fundar a companhia de Jesus. E ele foi iniciado nesse exercício por outro, que ele mesmo oculta na obra dele, que foi educado, que trouxeram-lhe as mãos no livro, que o qual o esclareceu e abriu-lhe os olhos durante a sua convalescença. Mas aquilo converteu? Foi o livro, né? Falou que foi o livro de Santos, não é o livro de Santos. Sim, mas está a presença de uma personalidade que ele não descreve quem foi, que teve contato com ele e que o iniciou. Agora, ele era, ele pertencia à orde dos templários. Não tem, ninguém pode negar, porque a orde dos templários existe, as atas estão depositadas no Museu Nacional da França e as atas estão lá. Está lá provado o nome do seu inimigo de Loyola como membro da orde. Os seis que foram paiaram eram todos, com exceção de um, os cinco pertenciam também à mesma orde dos templários. Mas no caso, sim. E a orde dos templários é uma orde de Pitagórica, a velha orde de Pitagórica. Mas os jesuítas não se dão com os templários? Não, os templários depois liquidaram, acabaram. Quando fundou se acompanharam de Jesus, os templários fundaram a maçonaria. Mudaram. Agora, há um grupo de templários Pitagórica que continua ainda hoje com os velhos remanescentes da orde dos templários que não concordaram com a cisão nem concordaram com a formação da maçonaria e continuam sendo uma orde dos templários, a qual, entretanto, trabalha paralelamente com a maçonaria. É reconhecida pela maçonaria, funciona em templos maçons. Aqui em São Paulo ela existia, não sei se ainda existe. Eu a conheci, tive contato com ela e tenho aqui datas, tenho até documentos da orde dos templários em meu poder que me foi dado por um ex-secretário desta orde. Esse, aliás, orador da orde. E também até os livros mimeografados, secretos da orde, dos rituais que a gente verifica são os rituais da orde em Pitagórica. Mas não pode negar, isso não se pode negar. Mas o problema não é não se pode negar. Mário, não se pode negar. O fato é o seguinte, na própria igreja, o senhor sabe que toda a orde tem os seus exercícios Tem os seus tipos de exercícios espirituais. Mas eu não quero dizer que os exercícios espirituais de São Tomás, de Isloiola, sejam 100% Pitagórdia. Ele tem a sua contribuição pessoal. Mas esta questão dos exercícios espirituais, esse método de exercitar, esse método de contemplação, isso os hindus têm, todos têm, todos os povos têm. Não podemos negar o parentesco, agora que há diferenças acidentais, mas essenciais não têm diferença. Eu quero dizer o seguinte, eu estava tendo um problema, não sei se o senhor já sabe. o ioga, o ioga tem. Mas são diferentes, isso é muito diferente. Mas acidentalmente. A ioga é um... Não, eu sei, a ioga é mais pelo corpo, é mais pela superação do pântra, da imaginação, trabalha com os elementos, como nós chamamos a parte endocrinológica. Vamos dizer a verdade, a meditação ioga é simplesmente ficar sentado, fixo naquela posição sem pensar em nada. Não, não, não é. Não, não é, não. Essa é de um grau, essa é de um grau. Não, não. Porque tem a Ata ioga, tem a Hinana ioga, a Hinana ioga já entra na meditação de temas, de temas filosóficos. A Hinana entra em temas filosóficos. E o conhecimento meditar sobre temas não é como essa pessoa. Agora, o que eles dizem é o seguinte, para iniciar a pessoa, para chegar, porque eles raciocinavam os iogas, um dos pontos de divergência com os pitagóricos, que é o que o espírito agora não pode concordar. É o seguinte, é que eles, não, está certo, mas o negativismo deles, não, mas espera um momentinho, Mário, vamos por o pensamento em ordem. O pensamento hindu, ele acha que a salvação humana, essa é a tônica do pensamento hindu, ele acha que a salvação humana se dá pela deslimitação do homem, quer dizer, se dá pela desdeterminação, ela se dá pela perda de tudo aquilo que limita, que determina, que cria a personalidade humana. Portanto, ela não é cristã nesse ponto. Bom, esta é a diferença principal. Mas toda a meditação pitagórica não é por deslimitação, não é por, não tem esse sentido, ao contrário, é pelo fortalecimento, pela integração da pessoa, que esse era o ponto, o ponto principal do conhece a ti mesmo, que é, que vem dos órficos, e que passa para o pitagorismo também, que não era, porque o pitagorismo também não é criador, o pitagorismo entra a ser também de outros. Pitagorismo não se considerava dono das suas ideias, ele apenas se considerava um divulgador de ideias superiores a dele, se considerava discípulo da ordem, do Melquisedeque, discípulo conhecedor dos egípcios, ele não diz, eu sou o criador disso, isso começou com o meu, eu nunca disse isso. Os próprios comentários de Herópolis, já revelam que a meditação de Pitágoras é de caráter cristão nesse sentido. Muito bem, já é uma grande coisa você ter chegado a isso. A meditação hindu própria, que vai dar o Chan na China, vai dar o Zen no... Bom, essa está certa, essa está certa. É de despersonalização. De despersonalização, não há possibilidade. Porque eles acham que a dor, o sofrimento, a luta contra o que é que não dizia muito bem, uma frase que nunca devemos esquecer de Buda. Dizia ele, falsamente, maliciosamente, mal intencionadamente, disseram que eu preguei o nada. Eu jamais preguei o nada. Eu preguei a liquidação da dor, a anulação da dor. E como? E por que meios? Pela deslimitação, pela desdeterminação. Mas eles já são escolas do que dizem isso. Não, não, isto é considerado como frase de Buda, não está escrito, não está escrito no publicado livro. Mas é considerado... Mas tanto o documento quanto a outra diz que tem as frases de Buda e, na verdade, são, em certo ponto, contra... Bom, eu sei, do pequeno e do grande livro. Mas a questão é o seguinte... Mas não temos documentos disso do século XII para cá, né? Certo, mas não tem importância. Eu sei disso, Mário, mas não tem importância. São todas as laborações. O fato é que existem essas duas tendências. Qualquer uma das duas deve ser a de Buda. Ou Buda pregou realmente o nada, ou Buda não pregou o nada. Pregou apenas a anulação da dor. Dor como símbolo... A dor é um produto da limitação, da determinação. Todo ser limitado, o ser supremo, não pode sofrer porque é um ser em plenitude de glória. Então, o nirvana é precisamente nós nos libertarmos de toda essa limitação. E quando chegarmos a esse estado, o nirvana não é um estado de nada. Aí nós, então, somos automaticamente fusionados. Aí vem o yoga. Porque ele pregava o yoga. Porque o yoga vai sair também do budismo. O yoga vai pegar... O yoga em grande parte sai do budismo. É dravidiano. É dravidiano, não tem dúvida, mas tem muita influência do budismo na formação moderna do yoga. Então, eles vão basear-se nisso. Muitos deles vão pregar que não é a salvação do homem, a sua superação não se dá pela meditação filosófica. Mas agora, o yoga, propriamente, no grau mais elevado, na renana yoga, por exemplo, ele prega isto. Ele prega a meditação em torno de temas sapienciais, que aí o homem atinge o seu mais alto grau. Agora, esses temas sapienciais precisam haver uma preparação. E eles julgam que esta preparação para chegar à sapiência, o homem necessita pela preparação do corpo. O pensamento matético, o pensamento pitagórico, o pensamento cristão, não admite isso. Porque eles acham que o ser humano está devidamente dentro de mão, já disposto a chegar a esta sabedoria, sem a necessidade dessa sese. Ele pode chegar às primeiras verdades, sem a necessidade da sese. Agora, então... Como conduziram depois os japoneses... Certo. Mas é isso que o cristianismo pregou. O cristianismo exigiu. Não exigiu. Não, é tão estúpido que assim mesmo. Só lê um livro de Zen, que a gente vê... Quer dizer, que esse pensamento... O Zapitágoras dizia que todos nós somos participantes da luz divina. Porque em nós, no inferior também brilha a luz superior. Então, nós somos capazes, desde que saibamos conduzir a nossa vida interior, somos capazes de chegar aos mais altos pensamentos. Então, não há necessidade da sese. Agora, isso não impedia que ele pregasse uma saúde corporal. E foi ele quem mais pregou essa saúde corporal. Agora, essa saúde corporal não é fundamental. Quer dizer, um homem que não tem a saúde corporal também é apto a chegar a isso. Agora, o yoga... Para não exagerar. Exógeno, não exagerar. Porque a saúde fica com vontade de só fazer coisas físicas. Pois é. E daí, agora, o yoga... Não, o yoga acha que a preparação é física. Aí que está. Essa é a diferença. Depois eles abandonam. Depois eles abandonam. Mas não, não. O culto de partida... Não, não. A distinção entre uma yoga e a outra é que o yoga acha indispensável. Quer dizer... Não, aí está certo. Ele acha indispensável como ponto de partida a sese física. A sese é o mesmo fim. E os outros... A sese é o mesmo fim do princípio. E o pitagorismo pregava a sese... Aliás, a palavra as quezes, é muito usada no pitagorismo, pegava as quezes intelectual, as quezes espiritual, não as quezes físicas. A meditação. Que é pela meditação. Mas eu quero dizer o seguinte. Ali é o seguinte. A primeira premissa do pensamento hindu é que há vários caminhos de libertação. Vários. Então, um deles, como é a Hatha Yoga, acha que a libertação do homem é possível. Não. Faça por uma sese física. Não. Como não? A Hatha Yoga é a preparação para a Raja Yoga. Não, senhor. Não, senhor. Isso, não é completamente... Bom, pelo menos o Ramacanxinha, o Ramacrish não é assim. Não, não, mas eu sou muito bom. Espera. Então, a Raja Yoga é ainda física. Mas a Raja Yoga ainda é física. Porque a Raja, a Rata Yoga... É independente, sim. É mais fácil. O pessoal que vai usar o Rata Yoga, chega ao Raja Yoga. Sim, mas para os iniciantes, para os iniciantes, que estão a Rata Yoga para preparar. Isso não dá. Porque, no mentirário, a Raja Yoga exige o domínio tântrico, o domínio tântrico, o domínio endocrinológico, que é o importante, os sete pontos endocrinológicos, os sete... E só chegando a esse ponto é que vai atingir o mais alto, o mais alto. É, o do cuida-cunda. Isso é uma experiência física, é um exercício respiratório e isso é uma interpretação. Essa é a diferença. Mas pode começar a preparar para a Raja Yoga. Preparação para o Raja Yoga. Não é preparação para a Raja Yoga. Não precisa preparar para a Raja Yoga. Não, no Yoga é. No Yoga é. Não, o Raja... Partir do Raja, diretamente, não. Pode partir, pode partir. Tanto é que Buda e muitos outros iniciantes... Então, pode ter algum outro autor que diga isso? Porque, em geral, os iogas dizem o contrário. É sempre isso. Tudo isso representa graus. As obras mais conceituadas de filosofia em Duque foram pouco publicadas. Não, pode começar na Raja Yoga. Não, pode começar na Raja Yoga. Não, não é uma escola desse famoso Ramakrishni, Sri Ramakrishna, eles são perigosos. O Ramakrishna? Ramakrishna. O Ramakrishna... O senhor Vivekananda... Sim, mas esses não são os representantes fidedignos da Yoga. Esse é uma escola que... Não, não, não é um idioma. O Ramakrishna é uma coisa completamente outra. Ele foi um... Nem considerado Yoga, parece. Nem considerado Yoga. Mas, não, também, esse que você falou, como é o nome dele, o Vivekananda, esse sim. É, o Vivekananda. Falou de símbolo de língua. Agora... Sim, é. Símbolo, mas não é considerado um legítimo portador da Yoga. Bom, a questão é a seguinte. O que nós temos que clarear é isso. A diferença que existe, a diferença que existe aqui entre a orientação cristã e... O que é também igual a grega e a orientação hindu é que a pitagórica, que vai através do cristianismo, não exige a sese física. Exige apenas a sese intelectual. E a outra exige a sese física. Agora, no entanto, na Idade Média houve uma confusão. Então, chegou-se a sese física, chegou-se aquelas práticas exageradas de ascetismo, a semelhança dos... Sim, muito piores. ...desses... Como é que se chama? Esses... Faquires, etc. Há um verdadeiro faquirismo. Há coisas aí... Homens que se crucificavam, homens que se torturavam, homens que se entregavam em cavernas... Com aqueles mantras e chapas... Não, mas aqui no ocidente... No ocidente... Pois é, quer dizer, imitaram um caminho que não era genuinamente cristão. Porque o genuíno cristão não se afasta do estado de vigília. O problema principal é o seguinte. Por que Cristo é o símbolo do bom pastor? Porque o bom pastor o que é? É o vigilante. O bom pastor, enquanto o seu rebanho dorme, descansa, ele vela. Enquanto os discípulos dormiam, Cristo velava. É a simbólica toda do bom pastor. É a simbólica do... 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 Do rama. É a simbólica dos áreas... Dos adoradores do carneiro. Que cujos símbolos estão todos no cristianismo. Inclusive o báculo do próprio Papa, que é o báculo do... Do pastor. Né? Bom, agora... Esta simbólica do cristianismo é importante. O cristianismo é a consciência vigilante. Quer dizer, a vigília, ele não é o estado lírico. Não leva o homem para afastar-se da consciência. É o homem penetrar, velar e orar com a sua consciência. Com a presença da sua personalidade. É isso que está grande. Esse é que eu senti do cristão. E esse é o sentido do meu pitagório. Eu sei. Isso eu reconheço. Pronto. É isso que eu quero dizer. Eu li o... Mas eu quero dizer o seguinte. Agora eu queria entrar... Pronto. Pode falar. O senhor sabe por quê? Por exemplo, um dominicano de uma ordem religiosa, passar a outra, é quase que impossível. Sim. Quer dizer, um dominicano que queira ser jesuíta, quer dizer, é obstaculizado ao extremo. Ou vice-versa. Agora, é muito mais fácil um quadro secular ser jesuíta, ou mesmo uma pessoa de 40, 50 anos, eu não sei, quer dizer, ser jesuíta. Isso por quê? Por causa da diferente formação espiritual. Porque cada ordem tem a sua estrutura de exercícios e, digamos, de assésio, que torna quase que completamente diferente, impossível a adaptação. Porque a mentalidade do dominicano, por exemplo, na assésio é uma, a mentalidade jesuíta é outra, etc. Dos discípulos de São Bruno é outra, dos monstros de Sistéria é outra. Exatamente, é outra. Então, é muito... Dos franciscanos é outra. É outra, eu quiser acessar. Você veja o seguinte, certas ordens religiosas vão construir os seus mosteiros no alto das montanhas, outras nos vales, os jesuítas em geral nas cidades. Nas cidades. Você pode meditar, inclusive, andando por uma rua. Exatamente. Que é no sentido do Pitágoras. Exatamente. Você deve ser capaz de meditar até, sem perturbares os teus movimentos, ou andares numa rua de movimento. Agora, é que facilita a meditação, assim? É. Hein? Você que facilita a meditação, assim? Bom, mas a pessoa que me indica os exercícios. O Suzuki, ele, do cristianismo, a única coisa que ele admira são os exercícios espirituais de Santo Inácio. Ele tece elogios muito grandes a esses exercícios. Mas estava dizendo o seguinte, porque também os japoneses têm essa mania de... Agora, eu estava falando com um rapaz, e esse rapaz está me contando que ele tinha feito, não sei, ele tinha feito os exercícios espirituais, não sei o que, de que hora, de que ali. Então ele disse que ele tinha sentido uma diferença total quando ele fez o exercício espiritual de Santo Inácio. que ele compreendeu a grandiosidade de Santo Inácio, da sua profunda compreensão, que aqueles exercícios eram realmente, de outra coisa, levavam a uma... quer dizer, lhe davam muito mais espiritualidade, muito mais contemplação, eram muito melhores que os outros. Então, é isso que eu queria dizer. Há muitos tipos de exercícios espirituais. Agora, o que eu estava perguntando é o seguinte, que o santo Inácio tem algo que, por exemplo, o senhor não encontra em outro tipo de... Eu não nego a contribuição dele. É isso que eu estou... Mas eu não quero dizer que os exercícios espirituais haviam começado com ele. Não, mas a gente sabia tanto dos exercícios espirituais... Mas eram bons também. Bãos também, mas por que que Santo Inácio... Agora, disse que Santo Inácio, quer dizer, o senhor sabe o santo de Santo Inácio, ele foi um místico de grande alcance, disse que ele tinha visão da... da... ele teve, inclusive, a visão da trindade, quer dizer, ele era uma pessoa realmente espiritualizada. Não? É isso que se atribui. Certo. Por isso que os exercícios dele têm esse poder. Então, ele sabe perfeitamente que... O que ele prevê no exercício é espantoso. Mas eu estou falando muitos exercícios, mas ainda não fiz, que assim... Eu estou falando teoricamente, mas... Agora, tem o seguinte, os pedagógios exercitavam muito os exercícios espirituais. E nós vemos isso na constância com que os autores pitagóricos falam nisso. Todos eles falam. Quer dizer, nós temos autores, temos fragmentos. Pode não ter nesses. Mas nos autores... Por exemplo, você pega... Posso ver daqui a pouco. Mas você pega, por exemplo, um Nicômaco de Gerasa, que sobraram mais obras. Temos um autor como o Moderato de Gades, que sobraram mais obras. E esses autores... Todos esses autores, eles falam nesses exercícios. O senhor leu esse comentário de Heróclas? Pois é. Este é o do Fabre d'Olivier, que apresenta... Na edição, o senhor... Há algo no fim? É, no fim, ele põe os comentários de Heróclas, né? Que é... Ele traduziu, né? Ele traduziu. Então, foi aquele outro... Bom, não sei... Dacier. Dacier, é. Agora, eu não sei essa edição. Você disse que é a primeira edição? Não pode ser, né? Eu sei lá. Num livro velho, eu não vi a edição. Eu sei que nessa edição há três partes. A primeira fala da essência e a forma da poesia... Da poesia. A primeira estuda da poesia. Depois é o Versos Aures. Os Versos Aures comentados pelo Fabre d'Olivier, que pra mim foi um desastre. Não. Não é um desastre. É a terceira parte. Porque ele só se mete... Quer dizer, ele colocou a Igreja Católica como uma inimiga mortal do Pitagorismo. Então, é aí que está. Onde pode colocar uma heresia, onde ele pode interpretar contra a Igreja, ele tem essa preocupação. Então, ele transforma aquilo lá. Certo. Mas acontece que o Fabre d'Olivier pertence a um grupo do Pitagorismo, aquele grupo que ainda continua declaradamente contrário à Igreja Católica. Que há. Ninguém está negando isso. A maçonaria, por exemplo, continua contrária. Muitas ordens maçônicas, muitas ordens dessas iniciáticas continuam contrárias. Agora, isso existe. Mas existem os outros que não têm esse pensamento. E que acham que há perfeita coadunação entre os dois pensamentos. Como aconteceu com os grandes homens da Igreja Catapatrística. Porque, você veja, todos eles vieram do Pitagorismo. Todos esses grandes que eu citei, todos eles eram Pitagóricos, Neoplatônicos ou Pitagóricos. Neoplatônico e Pitagor, naquela época, era quase tudo a mesma coisa. Porque o Neoplatonismo era Pitagorizante. De maneira que eles vieram desse lado. Mas houve uma cisão. Tanto que o grupo de Pitagóricos foi tão inimigo que movimentou o Juliano Apóstolo. Porque o Juliano Apóstolo era Pitagórico. E o Juliano Apóstolo não se colocou. Ele era Pitagórico. E aderiu ao Cristianismo. E depois, o grupo de Pitagóricos, através da mulher dele, que era uma mulher muito inteligente, muito oculta. Não afastaram o Juliano. E não fizeram o Juliano se opor ao Cristianismo. Daquela maneira que ele se opôs. Violentíssima. Disseram. Mas isso não quer dizer que eles estejam certos. Porque o Pitagorismo, devido à falta de um dogmatismo, que ele não tem um dogmatismo. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque a obra genuína, a obra de Pitágoras, só se conhece através de formações. Então, não há ninguém que possa chegar e dizer assim. Esse é dogma Pitagórico. A não ser que demonstre. O que eu quero fazer? Mostrar que esses Pitagóricos estão todos errados. Porque eles não fundamentam as suas afirmativas. E, no entanto, o pensamento de Pitágoras não é propriamente aquele. É isso que eu quero provar. Agora, quando eu quero fazer isso, porque viram-se contra mim, que negócio é esse? Então, onde é que nós estamos? O senhor viu me apoiar. Muito bem, o senhor está fazendo uma grande coisa. Porque, se nós conseguirmos atrair no Pitagorismo moderno, o Pitagorismo moderno, note bem. O Pitagorismo dirige, praticamente, grandes organizações intelectuais do mundo moderno. Porque você pega todo esse movimento ocultista, hermetista, comunhão do pensamento, espírita, maçã e tudo isso. Nem são Pitagóricos que estão atrás disso tudo dirigindo. Agora, se esses Pitagóricos que representam inteligência, que têm homens de grande saber. Porque nesses ambientes existem homens de grande saber. Se esses homens fossem movidos por uma outra compreensão e viessem cooperar, não era muito melhor? Então, esse trabalho deve ser compreendido e respeitado. Não adianta estar combatendo. Porque, se eu puder provar para eles, vocês estão combatendo símbolos e não os simbolizados. Vocês estão combatendo ou apenas estão lutando por interpretações simbólicas deficientes. Por que vocês não querem vir por aqui se vocês, no fundo, defendem a mesma coisa? Agora, há pontos que são, negravelmente, essencialmente contrários. Não tem dúvida nenhuma. São mesmo opostos. Tem sua característica essencialmente oposta. Essa não tem dúvida nenhuma. Tem diferença específica mesmo. Esses são pontos que teria que ter outra discussão. Mas tem muitos pontos que são, por exemplo, a influência que os pitagórios estão exercendo hoje dentro da psicologia analítica. Grande quantidade de pitagórios na psicologia analítica. Homens de grande valor, que ninguém pode negar. E esses homens estão estudando simbólicas, sobretudo esses grupos que se formaram na Suíça, em várias partes do mundo, que com um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de interpretação simbólica do lado de cá e do lado de lá, pode-se entender e entrar numa conversação perfeita com eles. Eu gostaria de poder, por exemplo, reunir aqui na minha casa um espírita, mas conhecedor do espiritismo, um ocultista conhecedor do ocultismo, um hermetista, um rosacruziano, tudo isso, para mostrar que a simbólica, toda esta simbólica dele, pode ser reduzida aos mesmos simbolizados e nós encontraríamos um ponto de encontro. Agora, haveria uns pontos em que eles não se encontrariam comigo, mas esses pontos eles iam verificar ou iam mostrar que eles estavam errados, que eram defeitos de interpretação. Em suma, pretendemos organizar em breve um curso de dialética simbólica que seguirá as pegadas do curso de dialética e, aproveitando a dialética matética, com estas três dialéticas, formemos os elementos fundamentais para um mais profundo estudo que nos levará à compreensão nítida e unitária do que tem sido no homem o seu pensamento. religioso, científico e filosófico. Porque veremos, então, que é uma verdadeira escada e que, em cada lanço, podemos encontrar a presença de uma visão tripartida que tem surgido muitas vezes aos olhos humanos como se ela fosse contrária nas suas partes umas às outras. mas que, graças a essas três dialéticas, nós vamos conseguir compreender a unidade suprema que rege todas as coisas. assim nós vamos compreender que a simbólica dos povos coletores, a simbólica dos povos caçadores e pescadores, a dos agricultores, a dos povos pastoris, a dos domesticadores e também a simbólica do homem industrial e, sobretudo, industrial, técnico-científico, que é o que nós hoje vivemos. Esta simbólica corresponde a cada um desses estágios e elas se compenetram. Há uma verdadeira compenetração dos símbolos, porque o coletor, quando se torna caçador, ele não deixa de ser também coletor, não deixa de conservar a simbólica do coletor e, quando se torna agricultor, também não deixa de conservar a dos caçadores, pelo menos parcialmente. De forma que há uma compenetração dos símbolos, há um paralelismo, até casos de fusionabilidade. E é preciso notar que o grau de significabilidade vai variar conforme variarem esses diversos povos. Os símbolos, por exemplo, meteorológicos, são muito mais poderosos para um agricultor, muito de grau intensistamente, muito maior, que os meros símbolos, que os símbolos, por exemplo, de um coletor. Porque ele, ele já os vive com muito mais, com muito mais presença, devido ao seu modo econômico de viver. de maneira que os símbolos da animalidade, os símbolos estereomorpos, os símbolos biológicos, os símbolos da natureza, de todo esse ambiente circunstancial, que é circunstancial da espécie, a do coletivo específico, também do coletivo racial. São esteios da simbólica que vão acumulando-se no decorrer dos tempos, que formam verdadeiras capas simbólicas, permanecem, por exemplo, nos sonhos, junto com os anteriores, com os posteriores, como é fácil verificar cada um na análise dos seus próprios sonhos. De forma que a simbólica, se ela, à primeira vista e a impressão universal, é de que ela oferece tremendas dificuldades para ser construída como uma ciência, para nós, contudo, depois de estudarmos a identificação e analogia dos símbolos, a ambivalência, a hierarquia, as referências, segundo as esferas e segundo os graus históricos e econômicos do homem, a divisão dos símbolos em positivos e negativos, dos símbolos em aspectos superiores e inferiores, e distinguindo claramente o símbolo da alegoria, o símbolo da metáfora, da quimera. E somos capazes, então, de chegar até uma construção não só da semântica simbólica, como também da sintaxe simbólica, a ponto de entudermos com ela, fazermos, então, uma verdadeira linguagem nova, que será não a linguagem do símbolo, mas a linguagem das interpretações simbólicas, isto é, dos conteúdos, não só edético-noemáticos, como também outros conteúdos, inclusive arquetípicos, que o ser humano contém, e que estão na linguagem simbólica e pode ser, deste modo, reduzida a uma espécie de metas-linguagem. Então, nós vamos verificar que esta mesma meta-linguagem será a meta-linguagem a qual se reduz a ciência e a qual se reduz a própria filosofia, que é a matés. Então, nós veremos que a matés, no fim, é a meta-linguagem da própria simbólica, da própria ciência e da própria filosofia, inclusive até da religião. Ela vai formar, então, uma estrela de cinco pontas, nesse sentido cultural. A matés seria, então, a ponta mais alta, mais elevada, porque ela é a meta-linguagem que vai perfeitamente nos explicar estas outras. E, se quisesse fazer em seis pontas, também poderíamos fazer, pondo, então, a linguagem comum, a linguagem pragmática, a linguagem vulgar do homem, também poderíamos simbolizar pela estrela de seis pontas, ou mais comumente conhecida como a estrela de Davi. As doutrinas, as teorias que se têm formado em torno do símbolo, ultimamente, elas têm, inegavelmente, um determinado valor. Ninguém pode disso recuar. Mas, faltou-lhes um ponto que é o que nós julgamos que é o principal do nosso trabalho. Faltou-lhes, foi uma análise mais segura dos princípios matéticos. No artigo 4º do tema 3º, nós nos dedicamos ao estudo da dialética da participação, da dialética simbólica, que é, também, um capítulo importante para a compreensão do modo de raciocinar ou do modo de cogitar simbólico. Agora, no artigo 5º, que temos a ciência da analogia, esse é um dos pontos mais importantes, porque, então, nós compreendemos facilmente a via simbólica, que é completamente distinta das outras vias. O método analógico nos vai permitir compreender que todas as coisas, de certo modo, mantêm relações simbólicas umas com as outras, ou de símbolo para simbolizado, ou de simbolizado para símbolo. Já que todas as coisas têm uma certa semelhança entre si. Por isso, nós dizemos que, na ordem noética, na ordem do conhecimento, a participação chama-se analogia. E, na ordem antológica, a analogia chama-se participação. O tema da participação é, portanto, um tema importantíssimo para a compreensão simbólica. Deste modo, nós damos, nesta obra, uma série de trabalhos depois de análises de diversos símbolos nas religiões, na estética, nas artes, na estética, nas artes, símbolo dos números, etc. Como se pode ver facilmente. O que permite o melhor aproveitamento da simbólica. Porque, inegavelmente, a simbólica é uma linguagem humana. É uma linguagem que nós encontramos até universal, como se vê na linguagem onírica. Porque o sonho, por exemplo, é uma linguagem universal. E, nestes sonhos, nos sonhos humanos, nós encontramos uma certa quantidade de símbolos universais. O que leva alguns psicólogos modernos, como entre eles Jung, à construção dos chamados arquétipos do subconsciente e do inconsciente, que têm, depois, uma presença em toda a vida psíquica do homem. E que é acentuadamente evidente nas teorosas. A simbólica tornou-se, deste modo, uma ciência importantíssima para o estudo das religiões. E nós podemos até dizer que a simbólica seria o verdadeiro caminho para que nós alcançássemos um ecumenismo. Porque todas as religiões referem-se ao mesmo simbolizado, embora os seus símbolos sejam distintos. Sabemos que esta interpretação nossa, ou esta, digamos, esta tese nossa, não é muito agradável a certas religiões que desejam ser exclusivas, que desejam ser dominantes, que desejam uma posição hierárquica superior às outras. Mas a verdade é que a linguagem de todas as religiões é uma linguagem simbólica. E os referidos por elas são sempre os mesmos. De maneira que seria fácil nós encontrarmos uma unidade no pensamento humano desde que nós façamos uma interpretação simbólica. de forma que não haveria uma impermeabilidade entre uma religião mais simples de povos primitivos com as religiões dos povos que têm uma acentuação intelectual muito mais desenvolvida. Agora, o que há a diferença é na gradatividade dos símbolos, na escolha qualitativa dos símbolos. Naturalmente que os símbolos culturais, que são de grau superior, eles possuem uma simbólica muito superior à dos povos de grau intelectual inferior. Mas isso não implica que não se refiram aos mesmos simbolizados. Olha que os símbolos simbólicos hoje, graças à psicologia em profundidade, tornam-se exigentes e sobre eles terão que se demorar muito os psicólogos, e devem mesmo demorar-se, porque nesses símbolos eles vão encontrar a fonte para explicar uma série de conceituações religiosas e também de certas maneiras de sentir o mundo e a religação entre o homem e o infinito. Naturalmente que um trabalho mais prolongado não é propriamente para uma palestra, é um trabalho que exige já obras especializadas. O meu tratado de simbólica eu não considero uma obra completa no assunto, é apenas uma sugestão de transformar a simbólica no capítulo da própria ontologia e de torná-la desse modo uma disciplina filosófica capaz de facilitar o estudo das religiões e também da estética, da mística, etc. Mas o que me interessa chamar a atenção é sobre esses aspectos gerais, porque não se deve tomar a simbólica apenas arbitrariamente, como alguns querem fazer, que confundem o símbolo com os sinais arbitrários. O símbolo não é um sinal arbitrário, o símbolo é um sinal já intencional, com uma intencionalidade intelectual, com semelhança, com participação com o simbolizado. Pelo menos os símbolos mais completos superiores são aqueles que apresentassem maior participação com o simbolizado, como acontece com o exemplo do círculo em relação ao infinito. É um dos mais perfeitos símbolos que se conhece, porque tem muitos aspectos formais que são semelhantes aos do simbolizado, muito embora em grau naturalmente inferior. Porque quando se estuda o ser na sua singularidade, nós consideramos aquela parte repetível do ser, que é a sua singularidade, os aspectos singulares, como o que é histórico, doente, aquilo que não se repete. Mas já a semelhança já é alguma coisa repetível, por isso a universalidade se funda na semelhança. Agora, na captação das semelhanças, é importantíssimo o funcionamento da psicologia, do psiquismo humano, neste ponto. E isso atualmente é um tema de psicologia que pode ser acrescentado à simbólica, como uma contribuição da psicologia simbólica. Mas já escapa ao que nós pretendíamos analisar aqui, porque já é matéria que exige mais apurados exames, etc. De maneira que então vamos prosseguir a responder as outras perguntas que nos solicitaram. Professor, não se poderia aplicar a simbólica na interpretação dos livros sagrados? Bom, poder-se aplicar, pode-se. É possível. É, é possível. Agora, há necessidade de se estabelecer alguns aspectos que são aspectos controversos na interpretação das diversas posições religiosas. Vamos fazer uma rápida explanação para que essa matéria fique devidamente clara. Em nosso tratado de simbólica, nós tivemos a oportunidade de examinar os diversos campos, os planos, vários planos que pode ser estudado o símbolo. Então, vimos que o símbolo, primariamente, quer referir-se a um simbolizado. Mas se tomarmos um símbolo, como o que nós damos como exemplo nesse livro, que é um pássaro voando contra uma tempestade, como símbolo da liberdade, que foi proposto por um aluno, nós vemos que primariamente, o símbolo primário, nós temos o enunciado, e a consciência é evidente desse enunciado. O símbolo consciente, que contém a parte puramente consciencial. Mas, secundariamente, ele já se refere a alguma coisa subconsciente, porque, propriamente, o pássaro voando é um símbolo da liberdade universal. O homem, em todos os tempos, considerou o pássaro como símbolo da liberdade. Mas, ele já vai para o consciente, para o subconsciente coletivo, porque já temos aqui a forma da liberdade, a liberdade para, que não é só a liberdade de, a liberdade para, para voar, que é a liberdade no seu sentido positivo. De maneira que, estudando-se o símbolo nos diversos planos, chegaremos sempre a um símbolo, a um ápice, que é o ponto final, que é, precisamente, a simbolização do ser na sua pujança, ou seja, o ser supremo. Naturalmente que, nós não vamos examinar esse aspecto que nós tratamos nesse livro, e pedimos a atenção de quem nos fez a pergunta, que leia esta passagem, que é importante. Agora, quanto à interpretação dos livros religiosos, dos livros sagrados, a dialética simbólica, ela não é, propriamente, senão um instrumento para auxiliar o que se chama a hermenêutica. Essa palavra hermenêutica, que vem do termo do verbo grego, que significa interpretar, é propriamente a interpretação, é a arte de interpretar os textos. E, no caso, por exemplo, dos livros sagrados, é a arte de interpretar os textos sagrados, como, por exemplo, a Bíblia dos cristãos, os livros sagrados dos hindus, etc. Agora, a hermenêutica está, por exemplo, em relação à arte de exerce, como, por exemplo, a lógica está para a filosofia. Quer dizer, a arte hermenêutica, ela vai estabendecendo, por exemplo, as leis que a ciência exergética vai aplicar para achar o verdadeiro sentido dos textos. Do mesmo modo, por exemplo, a lógica e a dialética, que estabelecem as leis para o reto raciocínio. Agora, quanto às diversas maneiras de interpretar os textos antigos, há certas dificuldades, a matéria é muito complexa e também muito controvertida. Há dificuldades porque o livro sagrado, sendo considerado como um livro inspirado pela divindade, é, antes de tudo, tem que se compreender que é uma obra humana. O livro sagrado é escrito por um homem. O homem naturalmente inspirado, que recebeu a inspiração, recebeu o desvelamento oferecido pela divindade, mas é traduzido numa linguagem humana. De maneira que esse aspecto humano é que tem que ser interpretado. Esse aspecto humano é que é propriamente o tema da interpretação, da hermenêutica. De maneira que a hermenêutica, ela procura, por exemplo, saber em quantas espécies de interpretação se poderá fazer de um texto religioso, como a Bíblia. O que que Deus, por exemplo, no caso da Bíblia, pretendeu expressar por meio das palavras escritas pelo autor secundário, que nesse caso tomou o nome de agiógrafo, que é o que foi inspirado. Ela também procura estabelecer quais os princípios que devem regular essa interpretação. E, naturalmente, vai procurar explicar, segundo a exigência dos leitores, ou segundo a exigência de quem se apresenta, para quem se apresenta os livros sagrados, ela vai procurar dar uma linguagem que possa expressar de uma maneira justa a intencionalidade do inspirador. De maneira que, então, estas partes todas tomaram diversos nomes. E, por exemplo, eu estou atualmente tratando o assunto de memória, eu tenho uma certa dificuldade que é preciso compreender que eu tenho que fazer um certo esforço para recordar os aspectos. Mas, por exemplo, temos a noemática. A noemática é uma parte dessa interpretação e ela se refere propriamente ao sentido. Temos a heurística, que propriamente significa o encontro. E tem, finalmente, a proforística, que é outra parte, que é aquilo que se propõe, aquilo que o intérprete propõe. A forma é que a interpretação, ela tem que compreender que os livros sagrados pertencem à literatura. E como obras literárias apresentam diferentes modos, gêneros literários que têm que ser considerados. Nós sabemos que o pensamento é literariamente apresentado sobre diversos gêneros. A estilística, por exemplo, ela descreve as notas características dos autores, as normas que regulam, por exemplo, a composição. E todos os gêneros literários admitem múltiplas interpretações. Agora, é preciso considerar o vocabulário que foi empregado, é preciso considerar o estilo. Por exemplo, se saber se foi feito em verso, se foi feito em prosa, se emprega uma linguagem direta, ou emprega uma linguagem figurada. E, nesse caso, se a linguagem é figurada, ela admite diversos processos típicos da linguagem figurada na literatura, como a parábola, a alegoria, a fábula, etc. De forma que a forma usada pelo geógrafo é importantíssima, porque ele vai escolher o gênero de narração, o gênero pelo qual ele vai narrar aquela inspiração recebida. De forma que ele pretende, com a sua obra, naturalmente, instruir. Pretende, como na literatura, ele pretende, por exemplo, convencer, ou pretende dar apenas um entretenimento ao leitor. Mas o geógrafo, naturalmente, pretende traduzir, com as suas palavras, com a sua linguagem, a inspiração recebida. De maneira que a descoberta, por exemplo, do gênero literário, a classificação do gênero literário, é a chave pela qual se vai abrir a interpretação do livro. Assim, os livros sagrados, que são considerados livros inspirados, livros de revelação, não há dúvida que eles não escondem a personalidade do geógrafo. A obra, por exemplo, de um São Lucas, o evangelho de São Lucas, comparado ao evangelho de São João, são distintos, porque já se vê a presença da personalidade de cada um, na maneira de relatar a vida de Cristo. Agora, nós encontramos, por exemplo, no exame dos livros sagrados da Bíblia, nós encontramos uma variância muito grande. Por exemplo, tem livros que são animáticos, tem livros em que se usam, por exemplo, a fábula, os provérbios. Nós vemos o uso das parábolas, as parábolas de Cristo, tanto famosas. Nós vemos também a obra poética, o Cântico dos Cânticos. Nós vemos uma expressão doutrinária, como, por exemplo, o livro de Jonas. Existe ali uma variedade muito grande nos livros sagrados de gêneros literários, de forma que a interpretação tem que se cingir a esses gêneros e tem que ser feita dentro das características de cada gênero. De maneira que a igreja, por exemplo, na interpretação dos textos sagrados, ela tem um cuidado muito grande, porque ela se coloca até numa posição assim um tanto reservada quanto a interpretação. Ela permite que se interprete, que se faça interpretações, às vezes que não se propõem soluções heréticas. Mas ela tem um cuidado muito grande e exige também uma grande moderação para evitar que os autores, os exegetas, realizem obras temerárias. Agora, é preciso notar que tem que se compreender que os livros sagrados, como, por exemplo, a Bíblia, tem características certos idiomatismos típicos do povo judaico e das línguas semitas. E foram as usadas para esses livros. Há um modo de falar muito hiperbólico, o uso muito constante de paradoxos, de metáforas, de maneira que é preciso ter um grande cuidado, porque todos os livros sagrados que nós conhecemos são de origem oriental. E no Oriente, a linguagem religiosa é quase sempre hiperbólica, paradoxal, cheia de metáforas, usa uma simbólica muito grande. A forma é que isso tudo é o que não é tão característico do Ocidente. O Ocidente é mais literal, é mais direto. A forma é que a interpretação desses livros torna-se, por isso, difícil. Agora, há maneiras, por exemplo, de interpretar os livros sagrados que são consideradas perigosas, ou consideradas temerárias. Como, por exemplo, transformá-los, tomá-los em sentido histórico, de modo exagerado. Ou, às vezes, também não tomá-los em sentido histórico, porque a Igreja exige que se tome de certo modo também no seu sentido histórico. Embora tenha que se tomar também no sentido figurado, no sentido metafórico, no sentido hiperbólico, etc. Agora, a Igreja estabeleceu algumas normas para controle desse trabalho de hermenêutica, porque existem certas passagens nos livros sagrados que não podem ser tomadas, por exemplo, ao pé da letra. Onde, por exemplo, se diz em Mateus que o sol vai se obscurecer, as estrelas vão cair, vai apagar-se a lua. Não se pode tomar isso em sentido literal. São, naturalmente, expressões que foram interpretadas como o anúncio do fim do mundo, mas que são metáforas, são hipérboles que precisam ser consideradas, que são muito típicas do povo judaico. De forma que essas interpretações prejudicaram muito a compreensão dos livros sagrados. de maneira que, hoje ou modernamente, nós podemos fazer assim uma espécie, digamos, de histórico da hermenêutica. Naturalmente, os senhores não vão exigir de mim uma precisão absoluta na interpretação, digamos assim, no estabelecimento dos métodos no decorrer do cristianismo. Mas nós podemos fazer assim um rápido histórico, por exemplo, no período patrístico, que é o período próximo da formação do início do cristianismo, a tendência era considerar a interpretação alegórica, considerar os livros sagrados como livros alegóricos. Nós vemos, por exemplo, em Santo Justino, em Tertuliano, fazer comentários sempre interpretando como livros alegóricos. Mas a egresésia alegórica, ela se desenvolve sobretudo nessa figura grandiosa que foi Origenes, um dos homens mais produtivos que já conheciam a humanidade, um homem que se diz que escreveu milhares de obras, a maior parte perdidas, a quase totalidade perdidas, mas algumas que se salvaram sobre temas religiosos, revelam o que ele deu à excese alegórica num sentido muito preciso. depois, com a escola de... que corresponde a Tertuliano, de Neu e Origenes, corresponde à escola de Alexandria. Mas formou-se depois, em Antioquia, um outro movimento, uma outra maneira de interpretar, que iniciou com essa figura também importante da filosofia da Patrística, que foi Luciano. Ele já, por exemplo, quis interpretar literalmente a Bíblia e estabeleceu regras de interpretação nesse sentido. Agora, a Igreja Latina, em Roma, por exemplo, eles davam nessa época uma maior influência à interpretação alegorista. Nós vemos, por exemplo, em homens de grandes exegetas desse período, como foi, por exemplo, São Jerônimo, São Agostinho, que deram esse sentido alegorista. Ainda nos autores, posteriormente no período medieval, que é um grande período de desenvolvimento da Escolástica, e como a Escolástica desenvolveu muito a análise, um método analítico que é próprio da teologia desta época, a interpretação dos livros sagrados também foi feita em sentido mais analítico. E, finalmente, em um período moderno, há um florescimento dos estudos linguísticos, de maneira que se estudaram com muito mais cuidado a língua hebreia, a língua semita, o siríaco, o arameu, o etíope, todas essas línguas que tiveram influência na formação dos livros sagrados cristãos. E este método permitiu muito maior segurança na interpretação dos livros sagrados. Agora, quanto à Igrejezés protestante, ela é uma Igrejezés um tanto flutuante, porque ela permanece, ora, serviu à interpretação literal de modo exagerado, que se vê na maioria dos protestantes, e, ou então, ela se desmensura para a interpretação alegórica. De forma que se nota que, nas conquistas modernas sobre a hermenêutica, se nota o seguinte, que se estuda, faz comentários histórico-filológicos sobre a Bíblia e procura se aprofundar no texto usando-se naturalmente a simbólica. A simbólica como dialética, como um... negacionais?